Oi, oi pessoal, aqui é a Ju e hoje eu estou com a ilustríssima CJ Tudor aqui no canal, nem acredito, a autora de O Homem de Giz e O Que Aconteceu Com Aine, tem vídeo dos dois aqui no canal, vocês sabem que eu amo, e hoje eu vou fazer algumas perguntinhas pra ela que vocês me mandaram lá no Instagram, então eu estou com as perguntinhas de vocês aqui, vou fazer as perguntas e deixar a legenda aí pra vocês, então eu espero muito que vocês gostem e ao final do vídeo ela vai autografar um exemplar pra vocês que eu vou sortear. Então, bora lá! Então a primeira pergunta é, have you tasted any Brazilian food yet? Which one did you? We had, oh, now what was it? The most? No, I'm a big fan of cheese. Cheese. Anything to do with cheese. So, and I don't know what they were called, but we had some, they were like these little cheesy kind of... So maybe... They were like some tapioca. Ah, dadinho de tapioca. Yes, dadinho. Can you say that? Dadinho? Dadinho. Dinho. Yeah. Dinho. Dadinho. Dadinho de tapioca. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, I'm not. I'm just terrible. I'm just terrible. Languages. I'm not, you know, my pronunciation. It's really amazing. They were awesome, though. They were awesome. I really like those. And the second question is about something I know you've been dealing with for a long time, que é o tipo de julgamento e críticas e ser comparado com Stephen King. Sim, eu quero saber como você lidar com isso. É uma coisa interessante, não é? Obviamente, ser comparado de qualquer forma, bom ou ruim, com Stephen King não é uma coisa chave. Sim, não. E eu acho que isso me deu muita atenção. Eu acho que, na verdade, ele levou o livro para a atenção de Stephen King. Portanto, ele é um ótimo tweet. E você está feliz com isso também, não é? Eu não sei. Eu não sei. Se você pode ser comparado a qualquer pessoa, não é tão chave para ser comparado a Stephen King. É um ótimo. Eu vou ter isso como um grande honra de qualquer momento. Mas é interessante, eu acho que isso acontece parte porque, obviamente, eu conheço em algumas maneiras... Com o Chalkman, há muitos pequenos nodos para Stephen King, não é? Sim. Porque, em uma forma, foi uma grande homagem para as coisas que eu amei como um adolescente. É realmente, em uma forma, sobre minha adolescente e os anos, em muitas maneiras. Mas eu queria colocar esses nodos. Porque eu amo ler Stephen King, e eu amo filmes como The Goonies, e The Lost Boys. Me, too. Eu acho que tem algo a ver com a inspiração de Stephen King. Então, eu não me lembro de comparar. Eu acho que também acontece porque eu não acho que muitas outras pessoas estão escrevendo nesse gênero. Eu acho que, particularmente, como uma mulher escrevendo nesse gênero, Stephen King é meio que a comparação, de certa forma. Então, eu acho que é quase inevitável. Mas eu acho que é uma comparação maravilhosa e é uma grande honra. Mas eu acho que, enquanto os livros continuam, as pessoas vão ver que há uma diferença. Eu acho que há muito mais. E há muito mais também. Para explorar. Mas eu vou levar. Eu vou levar. Claro. Você deve levar. Claro, absolutamente. Bem, a terceira pergunta é... Você teve que escolher os tipos de livros que você gostaria de escrever? Ou você já sabia que você escrevia suspense e thriller? Os thrillers eram os seus livros favoritos? Ou você teve que escolher o gênero? Eu acho que você escreve o que você ama, não é? E eu cresci a ler misterios e horror. E eu sabia que era o que eu queria escrever. Eu comecei com The Christy e depois eu me movi para Stephen King. E eu fui inspirada por esses livros. Eu amo histórias e histórias. Eu amo histórias. Então, isso é o que drew me. E isso é o que eu amo escrever e ler. Mas é interessante porque... É um instinto. É. Eu não podia escrever algo como um romance ou um romance. Se alguém morreu. Ele sempre foi escuro. Mas eu estava contando por um tempo. E isso me levou muito tempo para conseguir publicar. E eu me lembro que um agente me disse... Eu amo seu escritor. Você é um grande escritor. Mas o que você escreve é um misto de horror e thriller. Não é publishável. Oh, Deus. Ninguém quer isso. E eu pensei... Isso é o que eu amo escrever. Sim, é claro. Você deve continuar writing. Mas eu continuo pensando... Às vezes as pessoas pensam que se escrevem algo assim... Isso é popular no momento. E depois eu posso escrever um best-seller. Mas não é como funciona. E o que você acha que é popular no momento... Eu posso garantir que a Pubchers... Provavelmente está olhando dois anos atrás... Para algo diferente de isso. Então, se você ficar com o que você ama... Eu espero que o seu tempo come... E é geralmente uma questão de tempo. Eu fico feliz com o Chalkman. Isso aconteceu de ser algo... Que entrou no momento certo. Sim. Muitas pessoas amam isso. Especialmente aqui no Brasil. Eu sei. É tão incrível. E os fãs brasileiros são muito loucos. Muito orgulhosos. Eles são maravilhosos. O amor e o entusiasmo... É incrível. É incrível. É incrível. É incrível. Eu adoro ver essa entusiasmo. É incrível. Ok. Então, a pergunta número 4 é... Já que o escritório são complexos. Quanto tempo a durar você escritar seus livros? E elaborar tudo? É, provavelmente, tudo bem. Na primeira e na segunda draft, é levado um ano a partir de uma 중iasmo. O primeiro draft foi em quanto 80 meses. O que eu tendo a fazer... É fare o que eu chamo uma draft de vomito. O que significa que eu saio todos os ingredientes na página... Tipo um esqueleto... it might not be pwned it might not be I actually don't even bother correcting typos on my first draft but I just get all the bits in place and then I go back and edit and edit and edit and make it as tight forever, there's always more edits and make it as good as I possibly can before I let someone else look at it because you get to a point where you actually can't make it any better yourself in a way you have to let someone else read it and give you some fresh eyes and fresh suggestions but I write quite quickly I'm a pretty first writer and I don't plot I just write and then I kind of go back and fix things as I go along I think it's a good way to do things because you just, as you said, you want to make stuff and then you go cutting in, editing otherwise you could sit there and just labor over like one line forever and never get past it so I think if you throw most of it away again you've got stuff to work with so the last question I actually have more but I think I'll just make some I think two more questions ok this one is interesting how was for you to have to do with lots of notes before publishing your first book so how do you react to that the way I used to approach things was when I sent something off I was already working on something else so in my mind I was like well you know if this gets rejected then at least I know I'm working on something else it's like I love but I kind of got used to the notes what I used to take from it though was if I got a rejection and an agent had written some nice comments or give me a little bit of feedback that gave me some hope that you know I wasn't completely rubbish and those little things used to keep me going but I used to take the rejections you know it will make me want to be better you know ok you said no to this but I'm going to be better there's something good in there too yeah I will keep working and the next one will be better and then you get a few little bits of encouragement like I won a competition I learned something else and you kind of go ok maybe I'm not completely awful and you feel like you're creeping creeping closer but it's a long process and the fact is that writing a book takes time so you can spend all that time writing a book and then you send it off and then you get rejected and of course that can be crushing but that's why I was always working on something else because then I had something else to kind of keep note as I say to people you know if you you might get rejected like a hundred times it might not be a bad book but sometimes you have to go look that is not this book's time you know it doesn't mean it's an awful book but I'm going to put that away I'm not going to keep going with that one and I'm going to work on something else you have to know when to actually take the rejection you know that's not the one for now but it might be the next book yeah yeah and we have here two books they're amazing thank you yeah I love that I'm just a huge fan you know I'm just shaking a little but it's okay I can manage that and yeah I'm very thankful for the books thank you and well this one is interesting too what was what is your comfort sitcom or tv show where you just sit and relax and you just distract yourself do you have something like that I have I mean I don't watch loads and loads of tv because quite often we seem to sort of sit down to relax in the evening quite late with our little girl who's six so my favorite one of my favorite shows I've seen recently that really involved me was Westworld yeah I love it I love it oh my god so good so so much I'm really excited about the third series yeah I know that's one of my favorite things to watch recently yeah it's kind of tricky you just you keep thinking thinking oh you're like where's it going now yeah and some really clever moments in it that make you go oh yeah I'm excited for the next oh yeah love Westworld yeah and then for comfort watching there's um yeah for comfort myself for comfort watching I think Friends for me oh I love Friends I can just sit relax totally with you on that it's one of those things you can just always just walk to go oh yeah I love this and there's it's always comforting there's a comedy show probably just a UK comedy show I'm not sure you've had it in Brazil but it's called Black Books and it was about this basically really really grumpy bookseller and his sort of two friends and it's just very very funny and I've rewatched it lots and lots and I love the fact it's about a bookshop as well so yeah that's comfort watching too very nice the last question then the last question is what did you think of the Brazilian covers and editions of the book they are just they're just so oh they're gorgeous aren't they I mean I love they are so awesome they're just so so nice I mean I love the I love that they match you've got the spines and I love that inside you've got the chalkboard and that one you've got yeah they're just brilliant and the edges yeah of course lovely black edges very nice I think it's really nice now that when we're doing it in the UK as well the idea that you know making books beautiful things because you know we do judge books by the covers of course yeah we have a lovely beautiful cover a lovely beautiful book that you put on your bookshelf yeah and it's good for readers let me think you're the king yeah they're just brilliant aren't they yeah okay so well now we're going to sign one of the books that I have to find because I don't know which one is mine so I'll ask you to just sign one I was just your name or whatever yeah and just go thinking in some book that you could recommend for us ah yeah so sign is not thinking something else yeah hang on a second yeah okay thank you very much so yeah so what books have I read that are great recently can I recommend two okay yeah I know you said one no two is fine if you want to recommend five it's okay no problem at all a recent thriller I really really enjoyed because it's very dark and it's very twisted is a book that's called My Lovely Wife by an author called Samantha Downing and I think I kind of basically it's basically about a couple a married couple who have children who are kind of serial killers and it's very dark and very twisted but very funny as well and it's really really good and I thoroughly recommend that and there's another book that I read last year that's called The Seven Deaths with Evelyn Hardcastle Thank you very much Thank you very much Thank you very much I'm so happy Thank you Thank you Thank you Thank you